E aí Parem, parem, um sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora temos o K-Drop. Uou, boa! Ah, ah, ah! K-drop! Skin caro é mais simples do que pensas. Indem SISI. Mira em cima comigo, Indem SISI. Peguei. Vai voar, vai voar, vai voar. Ah, para com isso. O time está compacto. O time está demais. Sacalzinha, compacto. Tem aqui, não voltaram pra A, vai ser aqui ainda, só por um tempo, C4, C4 galera, peguei, vem, vem com o pai, vamo, a gente vai fazer isso aqui ó, pra esquerda todo mundo, não da cara a caverna, fica agachadinho aqui esperando, não abre, não abre. Deixa eu descer, pode ser, você não precisa rushar, tá, insisto, você vai pegar o beck, bora. Tá, 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 tá. Lixeira. 10 de life, plantei. 10 de life no caminhão, caminhão não. Banco é meu, tira a cara. Não sabemos. 10 de life no caminhão. Não, não. Perfeito. 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 1 de... 1 de... 1 de... Descubra, descubra, descubra. Nós precisamos de mais... Banco, banco, reload. Banco, reload. Tira, resta na bomba. Bomba foi plantada. Eu vou plantá-lo. Fale-se! Tem uma grande arma. Eu vou plantá-lo. Lá, eu vou plantá-lo. Eu vou plantá-lo. Sapão Sapão Redonda agora Tá brincando Bang Tá brincando Flashbang Vou esperar mano, to miado, vou esperar vocês jogarem Um sapão de cara Um sapão de cara Um sapão ainda C4 ta aqui O que eu vou fazer aqui Sapão, sapão também, sapão, certeza Beleza Tem que pegar a volta Vai pôr redonda Smoking Vai tirar a smoke, vai pela esquerda Vai pra esquerda pra não tomar no smoke Vambora a smoke, abre a direita Boa, boa Não brilha mais Alp Alp liga e alp meio Eu vou E alp E dois alps Só vou matar a lixeira Ok Traz o bombe Passou atrás do bombe Traz o bombe, passou Boa Boa, não sabe mesmo do ultimo, tira a cara Onde? Boa rua Tá, banguei Vamos passar pra B Sina porra Peguei a camêio Peguei a camêio Peguei fundo É nosso galera 3x5 Caminhão Caminhão é lixeira Caminhão é lixeira Galera, banguei uma, olha pro chão Banguei Ai que hi velho Eu acho que a caminhão é lixeira Luminati é bom Peguei um Pézinho, pézinho, cuidado Fiz a G aí na água Tô abrindo o sapão Nossa, abriu o cimento AWP no céu Ah, sério? Tô abrindo Ah, toma, não fico, pé Linda Caiu, caiu Caiu Ele é ruim, você é bom Toa, galera Tinha que desar É nosso Respeita Respeita porra Só um T-Frager Solta o W nunca Oeste, eu não to de cara aqui Tá Vou olhar pra você Mais um, mais um subindo aqui Peguei Tá aqui, tá aqui embaixo, acabou de recarregar Ensina Sim Sim, Frank Caminhão em SIS Que isso, cara Caminho não Tem meio, galera, bastante Tô subindo Tô subindo Tô subindo Banheiro Banheiro Um Olha como ele vem Os dois desceram Dois Não, ainda tão banheiro Fica 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 sem Não precisa pegar em fundo Fica de boa, se o INSIS atirar você abre, boss Fica, só espera O problema é fundo Certinho E se o boss atirar você abre pro fundo E se o boss atirar você abre pro fundo em SIS Fundo Não deu nem tempo Tô passando o banco Plantando, 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 irmão Peguei Trai o smoker Pega aqui M4 Vocês Eu compro a minha Pega aqui Pega aqui Pega aqui Pega aqui Pega aqui Pega aqui Tô voltando Tô voltando já Eu já vou subir também Fica Fica safe Esse é o B solo, tá? Tá Fundo 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 Tá, deixa eu abrir sozinho, boss. Isso, boa. Só chama. Se o estagiário... Se o S atirar, você abre. Pode morrer pra ele. Ai, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Não sei se isso. Basta. Domina o esgoto aí, galera. Lotova e desce lá. Isso, esquece o sapão. Depois o cimento mira o sapão. Tem meio. Dominamo. Aqui dois liga. É nosso, vazia. Vantagem. Pegando quem desce da liga. Dá pra esquerda, último. Um liga, descendo. Indecise. Essa smoke é de quem? Cadê eles? Onde lá? Tem um banco. Banco e bomba. Banco e bomba. Omba já foi plantado. Um fundo deu a volta. Vou matar aqui. Fundo. No walk ainda. Ele não ia dar tempo não, Cedê. Não ia não. Agora pode fazer o seguinte. É, Smiley, vai B com o West. Faz anti-rush sapão vocês. Joga junto. Sempre isolando uma parte e mirando a outra. Vamos no chafundo nós aqui. Ô, boss, na verdade, mira pra gente. Eu vou ficar com o incise pertinho, tá? Vou ficar com o incise pertinho aqui na esquerda. Nossa, o motor me bateu. Tem meio. Pertinho comigo, incise. Se passar a rua não tem problema. Vem voltando comigo, incise. Vamos mirar banheiro. Não, boss, fica. Peguei um, valorizei e voltei base. Pode ter base já aqui no bomb. Vem comigo, incise. Tem uma flecha aqui pra rua? Faz. Vem comigo. Pronto. A é nossa. Rua é minha. Nice. Vamos fazer dinheiro, hein? Vamos fazer dinheiro, galera. Sem morrer. Não precisa ir nele. Vamos fazer dinheiro. Agora eu vou deixar só o boss na solo, viu? Pode ficar pulando aqui do bombe. Vamos dominar três pro esgoto. Um fica mais pro bombe redondo ali. Se for rápido, sapão. O cara que ficar no bombe vai pelo céu aí. É o que? É o que? Tá bom. Molotovei. Faz só as granadas aí no sapão. Paguei uma tabelada. Esmoquei. Nada, esgoto. Pegou um gol, neste. Mais. Valorizou, valorizou. Valorizou. Rua passando, rua passando. Vamos subir pra ajudar ele. Tá, tá de boa. Liga minha. Ok. Perfeito. Rasguei. E bombe. Pode ser do fundo. Um do back, galera. Boa, bola certinho. Malotovei. Apaga aqui. Apaguei. Apaguei aqui, sapão. Cimento quer dizer. Terminou. Pode ter aqui. Valoriza, linda. Beleza, beleza. 3x5, galera. Já era. 2x2. Já foi. O cara não tá achando nada. Não estão achando nada. Boa, galera. Agora eu vou procurar. Eu vou procurar. Eu vou procurar. Vamos fazer ponto. Vamos fazer dinheiro. Nada, sapão. Boa. Agora, ó. Vamos de novo descer. Dois pela liga e o boss fica banheiro de alco. Eu e você, inciso. Só que vamos descer, liga e walk, tá? O boss só fica mirando o meio. Se for fundo, se escutar, se recua. Desce no walk. Sem granada nenhuma. Só vamos mirar. Não precisa abrir ainda. Calma. Inde, incise. Perfeito. Molotovei água. Ai, merda. Vira em cima comigo, incise. Peguei. Vai voar, vai voar, vai voar. Ah, para com isso. O time tá compacto. Linda. Oh, o time tá demais. Só calzinha. Compacto. Beleza. Agora, ó. Vamos fazer uma batida fundo aqui. Nós quatro. Boss, fica solo céu de alco. BR take, tá? Vamos bater nós quatro fundo. Abre na mira. Só abre. E se for rush B, a gente vai pela base TR mesmo. Só abre. Volta agora. Voltou. Pegou aqui, voltou. Voltou, voltou, voltou. Isso, ó. Os caras não trocam sozinhos nunca. Já tô virando pra B. Tô virando B com você. Tá lindo. Tá lindo de se ver isso aqui. Eu tô com você, boss. Só não tô B, galera. Peguei água. Peguei sapão. Acabou, porra. Tá compacto. Boa. Linda. Porra, tem... Tem brincadeira, não. Resolve. Beleza, ó. Agora, vamos jogar assim. Vamos jogar padrão do bombe. Sem fazer granada de início. Porque eles vão esperar a gente. A gente tá agressivando muito. Só segura. Guarda a granada e arma na mão. Pode fazer três vocês B e eu e o boss aqui na A. Não gasta granada de início. Vou dar o pique do balão aqui. Já volta, já volta, boss. Banguei alta. Ui, não saiu. Recorre, recorre que eu tô bem posicionado. Só mira o fundo. Balão miado. Tem um base TR e dois pro bombe. Aqui é base TR. Vou esperar você um pouquinho, tá? Tá. Não passou. O fundo é meu Galera, eu tô dando clear base TR, tá? Ó, só pode ser B Eu vou ficar aqui pra... Ai, despotou Peguei parquinho É B, galera Ah, tem um fundo, tem um fundo Cipá, tem um fundo Eu tenho fundo, Cipá Pode estar dentro da A Tá, não sabemos do outro É isso, galera Tô mirando a saída do cimento Boa, time Boa, boa Tem um aqui na liga, o West Tem um na liga Eu vou, eu vou, eu preciso pegar a arma, mano Peguei a K É nosso, galera Já sabe da gente, boss Volta, volta, recompõe E a group, vamos ganhar Jogar junto, sempre Tá, se esconde tóxico ou água, boss Não pode ficar avançado Vou ficar aqui do bomb Só vão querer olhar stream, mano Vou ficar me movimentando Bangou esgoto Água tem, galera Dois águas Mais de um Cimento é meu Bangou Esmocou o cimento Não sei, não Ah, se pá vai dar pé Sim, vai dar pé Olha essa ponta Tem aqui Não voltaram pra A Vai ser aqui ainda Essa ponta, hein C4, C4, galera Peguei, vem Vem com o pai Vamos Mantém, mantém aqui Mantém aqui, mirando rua Peguei, voltei É meu, é meu Banheiro é meu Só se esconde da rua, tá Rua e banheiro é meu Só olha a fundo Tem mais, tem mais rua Alguém me ajuda com smoke aqui Qualquer coisa? Linda, linda smoke Tua liga, tem rua Tem um banheiro Marotei banheiro Marotei Peguei rua E outro Banga, banga, banga Boa, boss Vamos, clã 3-0 Manda cá, manda cá Ah, nave Cê é louco, mano Tô jogo fácil, cara Sério Não acredito que a gente vai perder isso, mano Peguei um beijo Galera, vamos reagrupar e entrar A, B Não existe, cara Vou botar B Ó, aproveitar essa smoke No fade dela a gente abre Passa aqui antes que o cara veja Fala comigo Nós três aqui Fica de mira Acabando essa smoke Ó, um cimento Um cimento roxo Fica de mira Boa Céu Cimento Céu Mira sapão um pouquinho Temos tempo Ai, com saída já Com saída e cimento Ou costas Cimento Céu Seriz balas Ó, meu cão Ai, valeu Valeu, valeu 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 Tchau.